Vamos então continuar a coleção da lista de exercícios que contempla o assunto de ilatação. Vamos para mais um exercício, que diz assim, uma barra de ferro tem a 0 graus um comprimento igual a 100 centímetros. Sabendo que o coeficiente de ilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, determine quando a barra for aquecida até 100 graus. Vamos parar por aqui. O que nós temos? Que essa barra de ferro estava a temperatura de 0 e agora chegou a temperatura de 100. Ou seja, no caso, nós temos uma temperatura de início que é 0 graus Celsius. E temos uma temperatura de fim, ou temperatura final, de 100 graus Celsius. De 0 para 100, nós temos uma variação de temperatura, chamada de delta-deta, que vai ser de 100 graus Celsius. Até aí tudo bem, porque de 0 até 100, variou 100. Outra coisa que o texto disse, que quando a temperatura era 0 graus, que era ponto de partida, o comprimento inicial, ou o comprimento da barra, era 100 centímetros. Então, se a 0 graus, que é o ponto de partida, o comprimento é 100 centímetros, significa que este comprimento é o comprimento do início, comprimento inicial. Então, o L0 vale 100 centímetros. O que nós sabemos mais? que o coeficiente de dilatação linear da barra, ele nos deu, vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. E o símbolo que representa o coeficiente linear é o alfa. A primeira pergunta que o texto te faz é, está aqui, letra A. A variação do comprimento sofrido pela barra. O símbolo que representa a variação do comprimento é o ΔL. E esse ΔL tem uma fórmula. E a fórmula diz que esse ΔL, que é o chamado de variação do comprimento, quando você interlocular, basta pegar o valor do comprimento inicial, multiplicar pela variação, desculpa, multiplicar pelo coeficiente de dilatação linear e multiplicar, finalmente, pela variação de temperatura sofrida. Então, o ΔL nada mais é do que o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Agora que nós sabemos o que queremos e sabemos a fórmula, vamos fazer as substituições necessárias. Então, observe, o comprimento inicial é 100. Está aqui, olha. O coeficiente de dilatação linear vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. E vamos multiplicar pela variação de temperatura, que está aqui, olha. É o ΔL, vale 100. Quando fizemos essa modificação, vamos encontrar o valor da variação do comprimento. 100 vezes 1,2 daria, nesse caso, 120. 120 vezes 100 daria 12.000. Quando eu não mexi com a potência de 10, estou apenas repetindo. Isso aqui já é uma resposta. Porém, eu vou fornecer uma resposta para vocês, que vão tirar essa potência de 10. E para que eu possa assumir com essa potência de 10, essa potência de 10 com o senão negativo, significa que a vírgula que está aqui, olha, vai andar para a esquerda. O expoente diz quantas casas para a esquerda ela vai andar. Então, ela vai andar para a esquerda 6 casas. Então, ficaria essa vírgula 1, 2, 3, 4, 5. O nosso ΔL daria 6 casas. 6 casas. Então, ficaria 0,012. 12.000 vezes 10 elevado a menos 6 tem como resultado 0,012. Com que unidade medida? A unidade medida acompanha a unidade medida do comprimento inicial, que é centímetros. Logo, a variação de comprimento sofrido é 0,012 centímetros. Essa aqui é a resposta da letra A. A resposta da letra B é o comprimento final da barra. O que eu penso? Que o comprimento final nada mais é do que o que você tinha antes de sofrer a dilatação mais o que você dilatou ou o que a barra dilatou. Então, o símbolo do comprimento final, que é o que pede na letra B, é o L. E esse L nada mais é do que o comprimento que você tinha inicialmente mais o quanto dilatou, que é o ΔL. Então, nesse caso, ficaria 100 mais 0,012. Logo, ficaria 100,012 centímetros. Letra B resolvida. Espero que você tenha entendido e logo mais estaremos corrigendo os demais exercícios. E aí E aí E aí E aí